Jean, bala o meu blancho. Se prepara, porque eu com 9 anos, 10 anos, eu botava o despertador, aqueles quadradinhos, lembra? Lembro. Coloridinho. As duas da manhã, colocava na band pra ver o cineband privé. Com 9 anos, meu Deus, não vai ter TV na minha casa, não vai ter... Sempre fui uma... Como é que é o horror, mano? Tem internet, hoje é pior ainda, tá ligado? É, então, é. Eu tinha que fazer toda essa mão do despertador, colocar um fone na TV, porque era aquelas TVs de tubo, botar o fone na TV e ficar ali do lado, assim, tipo, assistindo a TV. Exato. E ali, né? Mas era filme mais, tipo, a Estela Emanuele. Era só filme. Não tinha, assim, pornografia, pornografia, né? Não, era os... Aí a gente teria que entrar numa discussão também, o que é pornografia, né? Mas eu... Mas eu, desde muito nova, sempre fui muito ciente com tudo isso. Com sexo, com sexualidade, com corpo. Então, isso é uma coisa boa também, tá ligado? Porque eu, desde muito nova, sempre soube onde as pessoas devem ou não devem tocar em mim, tá ligado? Ah, isso é importante, é verdade. E alguém teve essa conversa com você ou você que acabou aprendendo sozinha, assim? Eu fui criada por mulheres, né? Então, tipo, minha avó sempre teve uma liberdade comigo, que sempre me deixou muito confortável pra contar tudo pra ela. Então, eu acho que isso tudo ajudou também. E eu sempre catava umas revistas pornôs deles lá, que eles escondiam. Ah, é? Então, tipo... Tipo, Playboy, essas coisas assim? Tipo, aquelas revistinhas de historinha, sabe? Ah, é? Tinha? Me conta mais, que eu nunca vi uma revistinha dessa. Era tipo fotonovela. Era uma revistinha pequenininha que tinha, tipo, fotonovela. Pornô? Pornô. Nossa, que... Olha, eu queria ver um negócio desse, deve ser interessante. Deve ter umas posições lá. É engraçado. Mas tem um quê de comédia, assim? Cara, eu acho que não, porque é muito tempo que eu não lembro, né? Mas isso foi... Eu era muito nova, isso faz mais de 15 anos. Você nem lia a historinha, você via as figurinhas. Era as figurinhas que te interessavam. Mas olhar tudo isso e ter contato e ver isso me fez ver o quanto sexo e sexualidade sexualidade é uma coisa normal. É uma coisa pra ter vergonha de se conversar. Aham. E você lembra, assim, de você perguntando alguma coisa que pegou a sua avó de surpresa, sei lá, que ela tenha ficado constrangida? Você se sentia com liberdade de perguntar, ai, vó, o que é tal coisa? Sei lá. Então, na verdade, não lembro de nada, assim, que a gente... É que, assim, eu sempre, como eu falei, né? Sempre estive no meio de mulheres e sempre ouvi elas conversando. Elas nunca tiveram, sabe, tipo... Óbvio que nada demais, assim, mas conversas... Não era tratada como assim, nossa... Conversar baixinho e... Como se fosse uma coisa, sabe, um segredo. Então, tipo, tem muitas coisas que... Eu, na verdade, nem precisei perguntar e conversar sobre. Uhum. Porque elas me tratavam... De uma maneira, né, tipo, me... Conversando ali entre elas, mas também, tipo, me... Acabando me educando e me ensinando, né? Aham. E você lembra quando foi o seu primeiro beijo? Nossa, o meu primeiro beijo. No túnel do tempo. Nossa, eu tô buscando na minha mente. Eu acho que foi com 11 anos. Já viu falar de Itaqui? Itaqui, já. Itaqui, ó. Minha tia morava em Itaqui. Eu passava minhas férias lá. Aí tinha um menino lá que morava perto, que a gente... Todo mundo, né? Tipo, lá tem carnaval de bexiguinha. Não sei se você vai falar. Carnaval de bexiguinha. Que atira, bexiguinha. Que é a cidade inteira, para... Ah, é? Não, eu não sabia que tinha uma festa, assim. E Itaqui tem, tipo, meu, eu não sei... Agora, hoje em dia eu não sei, mas antigamente era três dias de cidade parada. E quem não quisesse levar uma bexigada na cara, não podia sair de casa, tá ligado? Ai, eu não sabia. É no carnaval que rola isso? É na época do carnaval. É na época do verão. É propício, né? Tem que ser verão, porque, pra ficar... É, porque eu não lembro se tem uma data certa. Só que tem algumas cidades do Rio Grande do Sul que tem esse rolê da bexiguinha. Mas... Aí, tá agorizada, né? A gente sempre se via ali e tal. Ele era vizinho. Aí acabou rolando, assim. Com 11 anos. Mas era mais ou menos a sua idade, assim, também. É. 11 anos. Aí foi o beijinho. Mas foi só beijo, né? Só bitoquinha, assim, selinho. A gente dava uns beijinhos, a gente era namorandinho de verão, assim. Ah, que bonitinho. O primeiro namorandinho de verão. O primeiro namorandinho, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.